Gente, hoje é o primeiro dia útil do aumento da tarifa do transporte coletivo de Catanduva. A passagem está R$ 3,75. O povo tá bravo, viu? Joice Cremonese ao vivo tem as informações pra gente, conversando com os passageiros. Não tenho dúvida que todo mundo reclamou, né, Joice? Bom dia. Bom dia, Casa Grande. Bom dia a todos que nos acompanham no SBT Interior. Realmente, muita gente reclamando desse reajuste, viu? E esse reajuste, ele aconteceu, né, já que é um acordo firmado entre a empresa que administra, né, o transporte coletivo aqui em Catanduva e a Prefeitura. E foi baseado numa planilha de custos que a empresa enviou e também no IPC, o Índice de Preços ao Consumidor. A nossa produção fez um levantamento e identificou que o valor da passagem aqui em Catanduva agora é o maior de toda a região, né, R$ 3,75. Em cidades aqui da nossa região, como Votuporanga, por exemplo, que tem mais ou menos o mesmo porte, o valor da passagem é R$ 3,30. Segundo o secretário de trânsito aqui de Catanduva, essa diferença nos valores acontece porque as prefeituras acabam pagando, né, parte dessas passagens, que são os subsídios, né? E que essa situação não acontece aqui em Catanduva. Outra situação também que o secretário levantou é que as pessoas a partir de 60 anos aqui em Catanduva não pagam a passagem. Então, com isso, esse valor também teria que ser repassado para quem utiliza o transporte aqui na cidade. Conversando, né, com os usuários, muitas pessoas reclamaram com relação à condição dos ônibus, disseram que acontecem muitos atrasos. Aqui na cidade atuam, né, agora 22 linhas e muitas pessoas disseram que seria necessário ampliar esse número de linhas, já que a cidade cresceu. Reclamaram também da questão dos ônibus, muitos ônibus depredados, antigos, ônibus que quebram e acabam aí atrapalhando, né, a vida de quem utiliza esse transporte, principalmente para ir ao trabalho. E falando de quem utiliza o transporte para quem vai trabalhar, né, quem utiliza esse transporte, então, para ir e voltar todos os dias, Casa Grande, esse reajuste vai ter um impacto aí de mais ou menos R$ 8,00 no orçamento desses trabalhadores. Então, realmente, muita gente reclamando e não concordando com esse reajuste. Exatamente, fazendo uma conta rápida aí, R$ 8,00 pode parecer pouco, põe na ponta do lápis ao longo do ano, são R$ 96,00 de gastos a mais aí ao longo de todo o ano, só por conta da questão do transporte coletivo aí em Catanduva. É aquela velha máxima, né, gente, mas o povo reclama do transporte, reclama com razão. A gente já mostrou problemas em várias cidades da região, mas esse preço da tarifa está absurdo, gente. Está mais caro que Rio Preto, que Prudente, Carassantuba e também Votoporanga. É a tarifa mais cara de todo oeste e noroeste paulista. Dá para ter a dimensão, né? Então, ainda se viesse um serviço de muita qualidade, como se espera, até que vai. Mas ainda quando tem reclamações, como a Joyce falou, né, então a situação fica ainda mais complicada. Obrigado, viu, Joyce, pelas informações ao vivo de Catanduva, trazendo para a gente uma semana começando. Primeiro dia último, né, semana começando com uma notícia nada boa para o trabalhador.